Nesse processo aqui específico para você poder começar a construir, atingir sucesso, foi difícil? Assim, você teve... foi por causa do seu talento natural apenas ou foi porque, cara, você esforçou muito, você deu sangue, teve luta? Como que foi esse processo aqui específico para já já a gente falar da grana nessa parte? O processo é sempre muito doloroso, complicado, porque se enfrenta muitas coisas no seu decorrer da vida. O futebol é muito difícil, muito difícil. Eu já vi, eu tenho milhões de amigos que têm o mesmo talento que o meu, ou se não for, melhores, e que não conseguiram chegar onde eu cheguei. E aí muitos deles falam por falta de oportunidades. Aí é que eu coloco, eu não acho que é por falta de oportunidade. Porque todo dia você tem uma oportunidade, todo dia você tem uma oportunidade de treinar, de ter uma oportunidade de mostrar o seu futebol, de mostrar o seu trabalho. Então ali é o que eu penso hoje. Eu falo assim, por que faltou oportunidade para eles? Sempre que a gente treinava as mesmas coisas, a gente tinha os mesmos horários, a gente tinha os mesmos jogos. E por que eu consegui eles? Porque eu tinha uma mentalidade diferente. Porque eu acho que eu queria mais do que eles. Ou porque eles se acomodaram e eu não. Então, aí que eu coloco umas dúvidas, sabe? E até com alguns que eu tenho mais liberdade, que não conseguiram o mesmo sucesso do que eu, que não conseguiram alcançar o sonho deles, que era se tornar jogador de futebol, eu falo assim, não foi falta de oportunidade para você, porque em algum momento você deixou de acreditar. Você deixou de mostrar o seu melhor, você deixou de treinar, você deixou de dar vida ali naquele momento. Então, por isso que te saltaram. Por isso que alguém passou na sua frente, né? Então, eu acho que eu fui um cara que deixei de fazer muita coisa quando era criança, deixei de ir para a parte de diversão quando era na escola para treinar. Deixei de, às vezes, até mesmo de estudar para treinar. Então, foram coisas que me fizeram falta naquele momento. Eu ficava triste, meus amigos iam para o cinema à noite, eu não podia porque eu tinha que dormir cedo para acordar e treinar ou jogar. Claro que eu ficava triste, mas meu pai me falava assim, calma, que um dia você vai ser recompensado. Calma, calma que vai chegar o seu momento. E hoje, eu sou grato ao meu pai por causa disso, porque ele é o que mais me enche o saco. Eu falava, não, você não vai ser isso, vai ficar em casa, mas você tem que descansar. E eu reclamava, ficava de bico feio em casa, ficava jogando videogame lá até um certo horário que ele tinha que dormir. E hoje eu sou muito grato. E desligava puto, né? Desligava bravo ainda. Tipo, pô, pai, vou dormir aqui, meu. E eu sou muito grato a isso, né? Porque eu tinha um cara que me controlava, que tomava conta de mim. Por quê? Porque ele passou pelo período que eu passei. Meu pai foi jogador de futebol, só que ele não alcançou o mesmo sucesso que eu alcancei. Ele não teve a cabeça que eu vinha a ter, porque eu também não tinha. Então, ele me ajudou a ter a mentalidade que eu tenho hoje. Então, eu sou um cara muito grato a isso. Eu sou um cara muito grato a isso.